Gente, olha, eu tô com fome e vou comer o chão. Vou comer o chão. Quer ver eu mostrar de novo, comer de novo? Quer ver, senhor? Eu venho cá, aqui é asfalto e aqui é cimento, olha. Aí tem terra. Gostoso, não é gostoso de cimento? Não é gostoso, né? Vamos provar outra coisa pra gente comer? Vamos, vamos provar? Isso aqui é carro. O carro tem ferro, não é ferro, não é? E muito ferrinho. Eu quero comer a roda. Você vai comer a roda, Amandinha? A roda? É a roda. Amandinha, prova a roda e vê se é gostosa. A roda é o recheio. É gostosa, Amandinha? É gostosa. Amandinha, então você comeu a roda de sobremelho, você comeu o chão, não foi, Amandinha? Não foi? Deixa eu provar se a roda é gostosa, Amandinha. Amandinha? É gostosa? É porque eu acho que a roda da frente é mais gostosa que a roda de trás, Amandinha. É, eu vou comer também. Agora deixa eu provar um pouquinho do ferro do carro. O carro tem gosto de uva. A gente vai ver qual carro é mais gostoso. Primeiro a gente vai provar do carro roxo. Eu provei, é verdade. Ferro pintado da cor roxa, não é? Agora... É de uva. É de uva, Lô. De uva, né? Agora vamos provar... É o de maçã verde. Maçã verde? É maçã verde ou é limão? Ou é limão? Limão! É limão, limão. É maçã verde. Maçã verde. Ô, Nicky! Ô, Nicky! Ô, Nicky! Oi! Você tem uma casa e essa casa aqui, não é, Nicky? Não é? Minha casa, eu moro aqui. Minha casa linda, Nicky! Ô, Nicky, deixa eu ver se a parede da sua casa é gostosa, tá bom? Assim, ó. Aqui, ó. Não! Não é pra comer minha casa! Não, não é pra comer minha casa! Eu só quero ver se é gostosa! Eu tô tudo bem! Nossa, isso aí me provou o chão, é uma delícia! O chão da casa da Nicky é gostoso! Para de comer o chão! Para de comer o chão! Não! 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 É cheio de chocolate! Ô, Nicky, eu vou comer o chão do seu quarto! Ah! Não! Ô, Nicky, eu vou comer a janela da sua sala! Acabou! Eu vou comer vidro! Ô, Nicky, o vidro da janela do seu quarto também é bom, Nicky! É bom também! Vou provar, então! É tudo muito bom! Nicky, obrigado pelo jantar! Boa sorte e reformando! A casa da Nicky é uma delícia! Tchau! Tchau! Amandinha! Amandinha! Oi! Ah, não! Ô, Naty! Você também tem uma casa, não é, Naty? Eu tenho! Ô, Naty! Não, 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 não! Essa minha casa é muito bonita, né? Eu só quero ver se a garotinha é boa! Ah, Naty, sem medo! É só pra olhar, tá? Não! Tô comendo a minha parede, Lopes! Pra provar! Ô, Naty, você tem um tapete na sua casa! Eu tenho a Naty dele! A gente tem um tapete gostoso! Olha, Naty! É o seu irmão! É o meuzinho! Deixa eu ver aqui! Deixa eu ver, meu irmão! Tadinho! Ô, Naty! Não! Agora eu vou provar... Minha mesa! Anique, você provou a mesa? Minha mesa, não! É uma delícia, hein? A mesa da casa da Naty tá gostosa, Anique? Tá gostosa? Tá muito bom! Deixa eu provar a cadeira, então! A Anique tá gostosa! Mas aonde agora eu vou comer agora? Vou provar a cadeira! Você tá provando a cadeira, Sanfia? Ô, minha cadeira! É muito bom! É gostosa a cadeira? É! Você já entrou na minha casa! Naty, boa reforma! Naty, boa reforma! Boa sorte! Ô, gente! Tá pagando com certo! Eu tô com um barrigão tão grande! Ainda tô com fome! Essa aqui é a casa do pai da Sofia! Não é, Sofia? Do meu pai! É! Ele mora aqui! Ô, Sofia! Pede pro seu pai pra gente comer a casa! Morra? Pai da Sofia! Acho que o pai da Sofia não tá aqui, não! Ele não tá em casa! Não tá em casa! É porque o pai da Sofia disse que a gente pode comer essa parede! Acho que ele foi comprar leite! Ele vai ficar bravo! Ele disse que pode comer essa parede, Sofia! Aqui, ó! Ele vai ficar bravo! Que parede boa! É pra casa ficar maior! A casa ficar bem grande! Ah, verdade! Pra não ter que abrir uma porta nova! Tem duas entradas agora! Gente, eu tô ganhando presentes! Olha aqui, muitos presentes! Tô de entrada na casa! Tem todos os presentes aqui, ó! Todos os presentes! Cadê os presentes? Ganhou? Cadê? Aqui na minha mão! Ô, gente! Agora eu tô com sede! E quando tá com sede, tem que ir onde os bombeiros pegam água! Isso aqui é de ferro! Olha, é aguinha! É aguinha! Aguinha! Mas isso aqui tá sem aguinha! Com aguinha! Eu tô com tanta sede! Eu tô com sedinha! Temos que achar! Eu também! Aqui água! Achou! Aqui os copinhos de água! Água! Aí a gente pode comer o copo com a mesa e tudo! Com a mesa e tudo! A gente imagina você vai comer e tomar um suquinho! Aí você toma o suquinho e come a mesa junto, não é? Uma delícia! Vai ficar melhor! Acontece comigo todo dia! Ô, gente! Olha o que tem aqui! São latas de lixo! Aqui, latas de lixo! Latas de lixo! Latas de lixo! Você vai comer! Você vai comer isso! Epa! Epa! Amandinha! Tu tá me carregando, Amandinha! Tu tá, não! Mas você tá me carregando, Amandinha! Apatinha, me solta, Apatinha! Apatinha! Não vai soltar, não! Apatinha, eu quero ir embora! Apatinha, eu quero ir embora, Apatinha! Eu quero ir embora! Não! Obrigada, Amandinha! É que eu comi a lata de lixo! Gente, agora a minha barriguinha tá cheia e meus dentinhos estão sujos! Por isso eu tenho que passar o fio dental! O fio dental e o palito de dente! O fio dental é a madeira! O palito de dente é a árvore, né? Am, 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 am! Sim! Tem como comer a madeira da arvorezinha! Am, 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 am! Am, 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 am! E tem como comer também, comer a folha da árvore! Mas a folha da árvore é muito alta, né? É! Eu tô tão cheinho na barriguinha! Oi, gente! Eu também! Olha só aquele menino grande, quer brigar? Querem brigar com ele? Quero! Vamos! Vem todo mundo! Vamos brigar com ele? Vamos! Briga! Vamos! Briga! 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 Cadê ele? Bota aqui, medroso! Aqui ele! Ele aqui! Bota aqui, medroso! Pá! Bate nele! Olha aqui! Pá! Tadinho, gente, o amarelinho está brigando com o amarelinho, não é? Agora é o chefe! Pá! Bate nele! Pá! O chefe! Olha! Briga, briga, briga! Legal! Está pegando tudo, né? Tem vários chefes! Olha o chefe! É briga! É briga! É briga! Aê! Aê! É um carinho! Esse é barulho! Esse é grande! O grande! Pega o grande! Força! Pegamos! Eu acredito no nosso poder! Eu acredito na nossa vitória! A gente perdeu! Olha só! Ele me deu com um pet de diamante! Pet de diamante? Diamante deve ser muito forte! Sim! Eu ganhei o pet de diamante! Eu comprei! Cadê? Vamos! Vamos! Mostra! É o dragão! É o neo-dragão! Olha o neo-dragão! Olha! Olha o dragão! Olha! Que bonito! Viu? Oh, dragão bonito! Dragão bonito, né? Bonito! Vamos ver se agora eu vou ficar grande? Vamos! 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 Ô gente! Eu já tô ficando muito forte e muito grande! Porque agora eu tenho os ovinhos! Vamos lá! 300! Eu vou também comer esse carro! Gostoso! Vamos devorar esse carro todo? Vamos! 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 Vamos devorar esse carro da existência? Vamos! 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 Vamos devorar ele todo da nossa existência! Não é todo? Todo é todo! Carro de morango! Carro de morango! Devora ele da nossa existência! É o carro da Sofia! Sofia! É o seu carro, Sofia! É o meu carro! Sofia, desculpa, Sofia! Podinho! Você comenta ainda? Desculpa, Sofia! Podinho do meu carro! Para com isso! Amandinha! Amandinha! Oi! Você foi a única pessoa que não teve a casa devorada, não foi, Amandinha? A casa dela tá aí na frente! A gente tem, minha! Gente, vamos provar a casa da Amandinha? Vamos! Ah, tá cá! Ah! Ah! Não, 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 não! De limãozinho! Ah, não, não, não! Não, não, não! Limonada! Não, Amandinha! Limonada! Vamos ver o chãozinho da Amandinha, serve gostoso! Ah, não, não! Ah, não, não! Amandinha tá fazendo um buraquinho na sua casa, Amandinha! Ah, não, não, não! Tá fazendo um buracão! Isso sim! Vamos comer a janela da casa da Amandinha! O Lott tá destruindo a casa de todo mundo, mas a dele não tá destruída! Verdade! É porque eu não tenho casa, eu moro na rua! Ah, não! Ah, não! Eu sou pobrezinho, eu moro na rua! Não tem problema, gente, come a calçada! Não! Acontece que eu durmo! Onde eu durmo! Vamos comer a calçada! Vamos na calçada! Eu vou mostrar onde eu durmo! Eu durmo bem aqui, ó! Onde você dorme, Lott? Eu durmo aqui nesse cantinho que eu pego aqui, ó! O meu coisinho de papelão! Ah, o lixinho! Aqui eu durmo, pego esse lixinho! Porça do lixo? Eu durmo aqui! Eu durmo aqui! Ah! Nham, 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 nham! Não, não! Pode comer o chão que eu durmo! Nham, nham, nham! Para! É o chão que eu durmo! Nham, 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 nham! A gente ficou grandinho, né? Agora você tá comendo! Super! Super!